Olá pessoal, meu nome é Giorgia, eu sou médica infectologista e eu trabalho no controle de infecção do Hospital do Círculo. E hoje nós vamos falar rapidamente sobre o coronavírus. O coronavírus, ele é um vírus respiratório e ele que está causando a pandemia atual. O coronavírus, ele pode apresentar sintomas leves, moderados e severos. Os sintomas mais frequentemente vistos é tosse, dor de garganta, febre e coriza, aquela aguinha que sai pelo nariz. 90% das pessoas que se infectam pelo coronavírus vão apresentar sintomas leves a moderados. Porém, tem um grupo de risco que pode evoluir para uma pneumonia e terem sintomas severos, que esses vão precisar de uma assistência hospitalar prolongada. O que a gente pode fazer para evitar a disseminação deste vírus no nosso meio, no nosso ambiente de trabalho, na nossa comunidade? A gente tem medidas práticas, simples, que dependem de nós. Como é um vírus que se transmite através de gotículas, a pessoa que apresentar os sintomas respiratórios, ela deve usar uma máscara cirúrgica para bloquear este vírus, para bloquear que este vírus caia no ambiente. Então, a pessoa doente usa máscara, a pessoa saudável não precisa usar máscara. Este vírus no ambiente, nós tocamos com as mãos e a gente tem um hábito errôneo de levar a mão na boca, no nariz, no olho. Então, nós temos que lavar as mãos, higienizá-las com álcool, antes de levá-la para a boca, para o nariz, para os olhos. Os cumprimentos, os abraços, os beijos, hoje em dia, não são bem vistos. A pessoa que cruzar pela gente, ela vai ficar muito feliz se a gente não estender a mão, se a gente não abraçar, se a gente não beijar, porque ninguém quer contaminar o próximo. Então, pessoal, vamos obedecer as recomendações que estão sendo dadas a nós, não vamos banalizá-las. Se elas estão pedindo, não saia de casa, não entre em locais cheios de gente, aglomerados. Se a gente está pedindo que pacientes com sintomas leves, não precisa vir procurar o hospital, fique em casa, tome suas medidas corriqueiras. Se vê que esses sintomas são mais severos, que precise de algum auxílio de médico, daí sim venha procurar assistência médica. O hospital está preparado para receber os pacientes, mas vamos priorizar os pacientes que, de fato, necessitem, vamos focar o atendimento para os pacientes com coronavírus. Não vamos vir ao hospital para fazer exames eletivos, que a gente pode postergar para alguns dias, alguns meses. Vamos priorizar o atendimento para quem precisa, para quem, de fato, está com sintomas e que não conseguem lidar com esses sintomas em casa e que precisam, sim, de uma ajuda de um médico, de uma estrutura hospitalar. Vamos circular menos na cidade, vamos nos abraçar menos, vamos beijar menos e vamos, sim, obedecer às recomendações. Isso tudo é para a gente ter um término mais rápido dessa pandemia e, com isso, todo mundo fica bem. Todo mundo quer que a paz esteja instalada novamente, que a gente possa circular na cidade com tranquilidade. Isso depende da gente e agora. Muito obrigada e voltamos a falar.